Opa, e aí gente, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Matt e hoje mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje trazendo o vídeo de Metal Hell Singer. É um jogo novo que lançou hoje, ele está disponível no Game Pass se você for assinante do Game Pass, tanto pra PC quanto pra Xbox. Que é basicamente um Doom, só que de ritmo. E eu achei muito maneiro, então vamos testar aqui o jogo juntos. Eu já joguei a primeira fase, que era mais um tutorial. Então vamos aqui pra segunda fase já. E tipo, ele é dessa questão de rock mesmo, o ritmo do jogo. E tu tem que ir jogando de acordo com o ritmo da música. Vamos ver aqui, tá tudo equipadinho. Beleza, tudo equipadinho. Vai até aumentar um pouco o volume, que é muito bom o som desse jogo. Depois eu abaixo pra vocês na edição, pra não ficar muito alto. Som é muito bom. Então ela chamou os mais fortes demigrantes para sua irmã. Uma depois de outra, eles vêm. Para formar um council de guerra. Eu lembro esse lugar como foi ontem. Eu gostaria que não. Vamos lá, começamos. Começamos. Tudo que você tem que fazer, tem que ser de acordo com esse ritmozinho aqui. Errei o ritmo. Errei o ritmo. Até o recarregar, cara. Eu gostaria da arma. Só que aí, ó. Temos a espada. Temos essa arma aqui. Eu não sei qual o nome disso. Bom, agora vamos voltar pra essa arma. Que é tipo uma doze. Temos essas pedras verdes, são as vidas. E quanto mais você acertar o BPM, que são essas bolinhas, que é como se fosse o ritmo da música. O maior pontuação você faz. Aqui, ó. Tem isso aqui que são as pedras, são verdes. Calma aí, ó. Vamos já recarregar. E tem... E vão ter uns combos, ó. Depois eu vou até mostrar pra vocês. Que, ó, vai... Quanto mais pontuação você tiver, tu vai liberando os especiais. Cadê a gente tem mais? Tem mais? Não. Minha vida tá cheia, então não preciso pegar isso. Eita, tem arma nova. Ah, não! Deu ruim. Deu ruim! Deu ruim. Deu ruim. Matei. Ah, fica o meu espírito aqui. Que maneiro, eu não sabia. Eu tô mudando, tá. Não gostei muito da pistola, não. Vamos voltar pra esse aqui. Esse não. Cadê o três? Errei o ritmo. Errei o ritmo. Aí, aí, tô ferrado. Eita. Corre. O que é isso? 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 Posso pular? O que é isso? 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 Temos ali Pega aqui Beleza Tem mais aonde Ai Cadê E quanto mais o tempo Você vai acertando Cadê Do ritmo Vai acertando o tempo Do ritmo Vai O que eu falo Dá mais dano também A arma Ai ai Tô preso Nice Beleza Limpamos tudo Vamos ver se tem alguma coisa Para a gente explorar aqui Vida Já pegamos a vida Beleza Muito cara de boss fight Eu tô errando o ritmo Agora foi Cadê Tá pra cá Ai Ai Meu Deus Cabra 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 Esconde Não Ele veio pra cá Agora Deu ruim Vai Tô errando tudo Vai Isso Foi Beleza 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 Tamo de volta Pro jogo Beleza 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 Ai! Eu preciso de vida, eu acho que tem vida. Eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, ai, ai! Cara, eu ainda não entendi qual me desvia desse. Acabaram as vidas, ferrou. Ai, graças a Deus. Agora eu preciso de alguém pra me curar. Vem, vem. Beleza. Caraca, cadê o time? Beleza. Eu não sei o que tá acontecendo. Muito... Tá, aqui tá de boa ainda. Beleza. Tá, tá. Tá. Cara, eu preciso de vida urgente, muito urgente. Não! Vai, vai, vai Tá lá Nossa, foi muito no sufoco Ai, até me concentrei no final Ai, matei Ai, liberamos o novo mapa Ai, a gente liberou os tormentos Liberamos a pistolinha Novo recorde de sequência Beleza E aqui a gente aparece tipo um resuminho De como foi a partida Ó, estamos na posição 2130 Então, gente, esse foi o jogo Metal Hellsinger Eu achei muito maneiro Muito maneiro mesmo Espero que vocês também tenham gostado Então, se vocês gostaram desse vídeo Não esqueçam de deixar seu like aqui no vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Pra assistir outros vídeos como esse E ficar por dentro de todo o conteúdo Então é isso, gente Muito obrigado Espero que tenham gostado do vídeo Espero que vocês vejam na próxima Aquele forte abraço Valeu Fui Tchau 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 Tchau